Boa noite, gente. Que noite, hein? A Bíblia fala que quando um profeta ia profetizar, eles chamavam um tangedor. Então, lá na nossa comunidade, a gente ensina isso para os músicos, que acordes e melodias podem liberar um ambiente da presença de Deus. Então, por isso que a gente trabalha muito forte para libertar os músicos do analfabetismo bíblico. Você sabe, músico é conhecido como os maiores analfabetos de Bíblia. Porque durante gerações e gerações, eles eram os caras que tocavam e depois, na hora da palavra, eles iam para a cantina comer coxinha. Né? Graças a Deus, o Senhor está levantando músicos que amam a Bíblia. Ele está fazendo isso. Porque a gente falou muito tempo, assim, tradicionalmente, que a pregação é a parte mais importante. Eu entendo o que a gente quer dizer, porque a gente está querendo dizer que a gente valoriza a Bíblia, a palavra pregada. Só que a adoração, se as músicas são bíblicas, ela é a palavra cantada. E ela lava o corpo de Cristo com boa doutrina, com boa teologia. E eu prego que 40 minutos e esquece. Mas você sai daqui cantando a palavra. Porque aquilo fixa. E instrumentalmente também. É óbvio que o instrumental não transmite palavras, mas transmite um ambiente profético para proclamar a palavra. Por isso a gente precisa reavaliar qual é o sarrafo, assim, dos músicos, sabe? Como que a gente vai lidar com essas pessoas que podem influenciar a igreja, a comunidade, de uma maneira que a gente não imagina. Lavando o corpo de Cristo, abençoando a noiva, com canções bíblicas, com unção profética. E nós estamos trabalhando para chegar a dias em que quando um menino desse estiver tocando um instrumental desse, o câncer começa a ser curado, pessoas começam a ser libertas de doenças emocionais, que a presença física e manifesta de Deus comece a cair nos lugares. Não só no nosso salão, mas num raio de vários quilômetros. Que a presença de Deus crie um círculo. Que quando as pessoas passarem de carro, elas vão começar a converter, elas vão nascer de novo. Elas vão ser tocadas pela presença de Deus. Porque a gente conseguiu comunicar o coração de Deus com as nossas canções. Então eu tenho muito carinho. Eu não sou músico, mas sou muito musical. E eu trabalho com músicos e cantores, parece que desde sempre que eu estive no ministério. Como o Douglas estava falando, nós começamos... Eu comecei duas salas de oração. Uma eu comecei junto com o Fábio e a Dani e São Gonçalo. Era incrível a nossa sala de oração. Era dentro de um bar, chamado Bar do Blues. E a gente tinha uma bateria muito boa, que era uma... Era um balde de maionese. Lembra? Na verdade, antes disso, era na garagem do Robinho. Que era pior. Que tinha um pagode do lado. E aí a gente orava a Bíblia, tocava o Giannini, batia a mão no... No negócio lá, a mão do Guícaro, ficava cheia de carros, assim. E um dia eu fiquei bravo com Deus. Falei, Deus, me dá um lugar pra gente orar. E aí veio um irmão, que não é um irmão, ele era desviado, mas é irmão também. Ele era dono do bar, ele não abriu o bar. Era uma casa de show, que tinha rock and roll e tudo mais. E ele cedeu a quinta-feira, e a gente ficou três anos fazendo isso. E a gente tinha um equipamento de som muito poderoso. Era um aparelho 3 em 1. Quem é da época do 3 em 1? Aí a gente pegava o teclado, ligava lá no cabo auxiliar, e a gente tinha muitos microfones, um. Aí os cantores ficavam cantando, passando um microfone pro outro, e eu gritando igual um louco, orando, orando, intercedendo. E aí naqueles dias ali, de pequenos começos, o Senhor começou a fazer algo naquela cidade, e hoje tem uma comunidade, a comunidade do rei, falo que é a igreja mais relevante da cidade, e uma das mais relevantes do Brasil. Que Fábio e Dani tocaram depois de anos. Então, eles estão lá, se você for lá, você vai ver a paixão, daqueles loucos jovens, orando a Bíblia, orando no culto de domingo, não é só no turno não, eles oram mesmo. No meio da adoração, fica um microfone ali, e aí a galera vai no meio do louvor, orando, orando, é uma das coisas mais incríveis, que está acontecendo naquela cidade. Começou com pequenos começos. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente lê esse versículo em Zacarias, que Deus, para não desprezar os pequenos começos, não é que Deus está falando que é para não desprezar, é que você despreza os pequenos começos. Deus não. Deus olha toda terça-feira da sala de oração, e Ele fala assim, uau! Nessa passagem, diz que o Senhor está com um plumo na mão, e plumo, se você trabalhou com obra, ele só serve para o início. Então, o que o Senhor está falando ali, mesmo no início, mesmo em fraqueza, mesmo em debilidade, e gente, vocês têm dez mil vezes do que a gente tinha. Naquela época, a gente não tinha ensino sobre o assunto, no Brasil, quase ninguém falava sobre o assunto, eu estou falando de 2006. A gente reuniu os jovens na minha casa, numa piscina quebrada em L, porque a minha tia alugou, e o cara não pagava a conta d'água, e ela, muito sábia, falou agora, então vou, tipo seu lunga, vou ser grosso, e quebrou a piscina, ela ficou um L, e a gente reunia ali, foram os pequenos começos. Eu me lembro várias vezes de olhar turnos, no iHop, e voltar para casa deprimido, assim, tipo, cara, isso nunca vai acontecer no Brasil, isso nunca vai acontecer no Rio de Janeiro, isso nunca vai acontecer nunca, não tem como, é impossível. Quem vai dar dinheiro, para sustentar a oração de noite? Quem que vai pagar as pessoas, para ficar oito horas orando? Até amigos meus falaram, cara, você é maluco, esquece isso, não tem como isso acontecer. A questão, é que esse negócio, não é moda de americano, isso é o cumprimento, das profecias bíblicas, escatológicas, é Deus reposicionando a igreja dele, na sua identidade primária, o nome da casa, é oração, se o nome é oração, significa que é a essência, a identidade dela, então é por isso, que Deus está despertando a igreja global, no mundo inteiro, para reposicionar o seu coração, cantando a palavra para ele, orando a Bíblia de volta para ele, e aí é um outro, um outro ponto que Deus está mudando, a gente acha que orar, é só fazer assim, Senhor, meu Deus, vem aqui a esse lugar, não, mas quando a gente canta, a gente está orando, e as músicas, fazem com que a oração, se torne agradável, você passou 40 minutos, no louvor, orando canções, e você pensa que isso não é oração, porque orar é só quando você fala, Senhor Deus, vem aqui, é óbvio que isso também é oração, mas nós podemos cantar orações, de volta para o Senhor, então, o que o Senhor está fazendo nesses dias, é que Ele está combinando essas duas coisas, intercessão, com música profética, com orações, de orar a Bíblia, eu estou falando isso para você entender, o que Deus está fazendo, quando a gente está falando sobre sala de oração, a gente não está falando de uma moda, ou mais uma moda, a gente está falando de, se unir, a Deus, para orar, os propósitos de Deus, de volta para Deus, é isso que a gente está fazendo, é óbvio que não significa, que todas as igrejas locais, vão ter que fazer isso, é, não é isso que eu estou dizendo, mas eu estou dizendo aqui, em cada região do mundo, vai ter um testemunho, que vai mobilizar o corpo de Cristo, a gente tem cidades, para ter oração de noite, até o retorno de Jesus, então, por exemplo, a família de Zoscópio, em Bragança, e na região, está se tornando uma catalisadora, de adoração e oração de noite, que está começando as terças-feiras, e que daqui a pouco, vai ter de segunda a sexta, daqui a pouco, vão ter turnos, cinco da manhã, e você, imagina, passar aqui, antes do trabalho, e ficar meia hora, diante do Senhor, com música ungida, cara, imagina isso, então, a gente precisa entender isso, nós, achamos, que somos dignos, de ter, McDonald's 24-7, sim ou não? quem não gosta de uma comidinha, na madruga? nós, achamos, somos dignos, de ter hospital 24-7, nós, achamos isso, mas, às vezes, a gente não pensa, que Deus é digno, de ser adorado, 24 horas, 7 dias, na semana, Ele é digno, e a razão, pela qual a gente faz isso, é porque a gente, só quer copiar, o que está rolando, no céu, no céu, tem uma reunião, de oração, acontecendo, desde a eternidade, nunca para, nunca parou, então, as pessoas falam assim, por que vocês cantam, a Bíblia? por que vocês cantam, antifonal? por que vocês fazem isso? porque a gente está copiando, Apocalipse 4 e 5, a gente quer copiar isso, e é sobre isso, que eu quero falar com vocês hoje, sobre um homem, que viu, a sala do trono, lá no Velho Testamento, e ele teve uma ideia, eu vou reproduzir, isso em Jerusalém, eu vou reproduzir, o que eu vi, na sala do trono, e eu vou colocar, o trono de Deus, no centro, da minha cidade, então, o Senhor me chamou para isso, para infectar as pessoas, com o vírus, do Salmo 132, esse é o meu chamado, essa é a minha parcela, no corpo de Cristo, é, chamar você, para o voto, que mudou, a história, da humanidade, de Davi, que construiu, um lugar, para a presença de Deus, e se tornou um modelo, para tudo aquilo, que a gente está fazendo, nos dias de hoje, quando a gente, fala sobre, construir um lugar, para a presença de Deus, então, vamos abrir, nossas Bíblias, no Salmo, 132, vamos conversar, um pouquinho, sobre isso, e eu quero, tirar, da sua cabeça, a ideia, se é que ela existe, de que esse assunto, é um assunto, do Velho Testamento, no sentido de que, ah, isso está lá, no Velho Testamento, então, não se aplica, a igreja, neotestamentária, ou a igreja, dos nossos dias, nós vamos olhar, o Salmo 132, diz, Senhor, lembra-te de Davi, e de todas as suas aflições, Davi, era um homem, foi um homem, que teve, muitas aflições, na sua vida, ele foi afligido, pelo próprio pecado, pelo próprio erro, pelos erros, da vida dele, ele foi afligido, por crises, na família, ele foi afligido, pelo próprio Senhor, que o disciplinou, mas a maior aflição, que tinha no coração, de Deus, é que ele olhava, para Jerusalém, e Deus, não tinha um lugar, para descansar lá, você tem essa aflição, de olhar para a sua cidade, e ver, Deus não descansa aqui, essa era a dor, do coração, de Davi, ele foi, machucado, ferido, de saudades, de uma coisa, que ele não tinha visto, ele tinha saudade, da presença, manifesta de Deus, então, ele fez um voto, e ele disse, eu, não entrarei, na casa, em que moro, não deitarei, na cama, em que durmo, não darei sono, aos meus olhos, nem repouso, as minhas pálpebras, até que eu encontre, para o Senhor, uma morada, para o poderoso, de Jacó, Davi está falando, eu vou fazer guerra, contra esse século, eu vou fazer guerra, contra a preguiça, contra o conforto, um rei, cheio de todos os prazeres, que poderia desfrutar, cercado de inimigos, cheio de dilemas, de guerras, cercando ele, ele disse, não importa, o que está ao meu redor, eu tenho um desejo, eu não vou dar descanso, eu não vou entrar, num espírito de férias, eu não vou ceder, ao espírito dessa era, até que Deus, encontre um lugar, na minha cidade, na minha geração, e ele possa repousar lá, mas vamos pensar, o que significa criar, ou construir um lugar, para a presença de Deus, habitar, e aí nós pensamos, que isso é uma coisa, do Velho Testamento, porque a gente lê, aquela passagem, Deus não habita, Deus não habita em templos, feito por mãos humanas, e a gente lê essa passagem, e fala, não, mas isso não pode ser bíblico, porque Deus não pode habitar, em um prédio, Deus não pode habitar, em um templo, mas quando o Salomão, está fazendo essa oração, o que ele está dizendo, é o seguinte, a onipresença de Deus, não cabe em lugar nenhum, nem os céus dos céus, podem conter, a presença de Deus, Deus está na China, está no Brasil, Deus está lá, no profundo, da terra, no mais alto céu, Ele preenche, todas as coisas, mas logo na frente, o mesmo Salomão, ora, e o fogo de Deus, e enche o prédio, físico, de uma maneira, que os sacerdotes, não podiam entrar, porque agora, não é mais a onipresença, agora, a presença de Deus, ficou física, no lugar, em outras palavras, a gente chama isso, historicamente, de avivamento, a gente pensa, que avivamento, é uma reunião, com muitos jovens, com música alta, pulando, uu, 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 aí os gringos, vem aqui, e volta para a América, falando, o Brasil está em avivamento, permita-me discordar, isso pode ter, um avivamento, mas não significa, que é um, ou a gente vai, numa reunião, que tem muitos dons, eu já fui em igrejas, que tinha, cara, profecias mediúnicas, mas o nível de imoralidade, era tanto, igual, a gente pode ter, uma igreja, com dons do Espírito Santo, fluência e profecia, a igreja de Corinto, tinha também, e ao mesmo tempo, imoralidade, estava junto, é óbvio, que em avivamento, a gente vai ter, dons espirituais, profecia, cura, sinais, maravilhas, mas isso não define, avivamento, a gente também acha, que avivamento, é quando a igreja, cresce de cem para mil membros, você pode fazer isso, até mesmo, com estratégia humana, sem o Espírito Santo, você faz isso, tranquilamente, mas em avivamento, normalmente, as igrejas crescem, porque salvação acontece, nossa, mas você destruiu o meu mundo, então, o que é avivamento? Avivamento, é quando Deus, com todos os seus atributos, Ele, mesmo, se muda, para uma região geográfica, e pensa nisso, o Espírito Santo, que veio em atos, batizou em línguas, é o Espírito Santo, que matou Ananias e Safira, porque Deus, se mudou para Jerusalém, você já viu, algum dom bíblico, de sombra curar? É porque o trono, estava baixinho, meu amigo, existem coisas, e curas, e coisas na Bíblia, que você não consegue, explicar escrituristicamente, por exemplo, onde está na Bíblia, dar aventais, para curar os doentes? No Velho Testamento, acha uma base, acha uma base bíblica, lá na Torá, da sombra, curar, a presença manifesta, de Deus, fisicamente, invade o mundo, e quando isso acontece, a vida muda, as dinâmicas da igreja mudam, sabe qual é o lance? A gente consegue passar, mais uma semana sem isso, e nem sabe, que precisa disso, eu quero, você sai daqui, hoje perturbado, eu quero te provocar, e mesmo olhando, para o livro de Atos, a gente pensa assim, nossa, o livro de Atos, tipo assim, é um misto de euforia, e depressão, tipo, uau, aí você lê, nunca fiz isso, livro de Atos, nem é considerado avivamento, no sentido de que, avivamento significa, trazer vida, ao que perdeu vida, e eles estavam só começando, então o livro de Atos, é um protótipo, numa reta, na matemática, ele é o ponto zero, o livro de Atos, deveria ser a vida cristã normal, só que, o que vai vir, é dez vezes Atos, misturado, num batismo global, onde não vai fluir, de uma plataforma, de um evangelista de cura, de um profeta, seja lá o que for, é uma construção coletiva, para Deus repousar em um lugar, e os inimigos de Deus, vão saber, Deus está em Bragança, mas vamos pensar um pouco, ó, tiveram alguns moveres de Deus, contemporâneos, tá, vou citar um aqui, nos anos 90, 1995, por aí, até 98, numa cidadezinha, lá na Flórida, Brownsville, Pensacola, ok, uma assembleia de Deus, no dia dos pais, um evangelista, foi chamado, para pregar nessa reunião, Stephen Hill, ele já está com o Senhor, e o Senhor, se mudou, para aquela cidade, fruto de 50 anos, de intercessão, um pastor, velhinho, da assembleia de Deus, chegou para a mãe, do John Kilpatrick, que era o pastor, e ele falou, deixa eu adotar, o seu filho, e outros adolescentes, no sentido espiritual, eu quero treinar eles, na oração, e esse cara, ficou 50 anos, treinando esses jovens, 50 anos, 50 anos depois, ele faleceu, e é incrível, o avivamento, vem no dia dos pais, porque Deus estava honrando, o manto daquele pai espiritual, que deu a vida, para formar a liderança, que iria trabalhar, nesse mover, mas deixa eu te contar assim, sabe o que acontecia, em Brownsville, a reunião, era 7 da noite, imagina, a reunião, hoje começou 7 e meia, imagina ter gente, na fila, na manhã, do outro dia, rodeando o quarteirão, assim, para ter uma cadeira, dentro do lugar, qual foi o último culto, que você foi, que 5 da manhã, tinha fila, para o culto, das 7 da noite, nós criamos, uma espécie de, falsa linha de chegada, chegamos, onde? onde a gente chegou? então o que Davi, está querendo dizer, qual o Deus, qual é o limite máximo, que eu, na minha geração, posso experimentar, da sua presença, isso é construir, um lugar para a presença de Deus, qual é o máximo, que a gente pode, de ter, do Senhor, antes do retorno, de Jesus, qual é o máximo Deus? bom, se eu ainda não vi, uma reunião, que tinha fila, 5 da manhã, eu acho que a gente, está muito baixo, do máximo, e foi essa fome, que pegou, o coração de Davi, ele falou, a gente não tem, aquilo que aconteceu no Sinai, a gente, a gente não viu Deus, Deus descer, na montanha, ele está olhando, para os testemunhos, e intervenções, de Deus do passado, ele está falando, a minha geração, não tem isso, e é por isso, que ele faz, esse voto, eu não vou descansar, até que Deus venha, no máximo, que ele pode vir, na minha geração, fecha os seus olhos, alguns segundos, Espírito Santo, a gente não está brincando, de verdade, e, a gente precisa ser, ferido, com a fome, que vem, diretamente, do céu, nos dá um batismo, com a plenitude, que esvazia, deixa a gente, provar do pão, que abre fome, no nosso interior, liberta a gente, desse cristianismo, de celebridade, Senhor, liberta a gente, desse cristianismo, de domingo à noite, e vamos para casa, ver o fantástico, tem que ter mais, Senhor, precisa ter mais, Senhor, fere o nosso coração, com o voto, que Davi fez, crianças, velhos, jovens, todos nessa casa, não dá para ir mais, não precisamos, de mais estratégias, precisamos, de uma intervenção, divina, aumenta a sua presença, nesse lugar, nessa casa, levanta-te, Senhor, e entra no lugar, do teu repouso, olha esse jovem, Senhor, tem uma geração, que não sabe, o que é fome, porque eles estão, se alimentando, com tiktok, porque eles estão, se alimentando, com milhões, e milhões, de informações, aceleradas, olha, essa moçada, aqui, Senhor, e faz de novo, no Brasil, o que você fez, vamos lá, uma fome, leva a gente, de volta, para a ingenuidade, Senhor, a gente está, muito sabichão, quem vai, molhar, o carpete, das igrejas, com lágrimas, que você, não está aqui, como deveria estar, não, porque você, não quer, mas, porque não tem, um lugar, para reclinar, a cabeça, porque a gente, ainda sabe, fazer sem você, a gente, ainda sabe, pregar sem você, a gente, sabe cantar, sem você, a gente, sabe evangelizar, sem você, levanta os davis, coletivos, Senhor, no Brasil, aqui, que eles vão olhar, para as dinâmicas, da sala do trono, eles vão dizer, nós queremos também, repetir isso na terra, voto de Davi, batiza-nos com o voto de Davi, não vamos dar descanso, para os nossos olhos, até que, você venha, na medida que você quer vir, libera lágrimas, libera a fome, libera a paixão, libera a ingenuidade santa, chama os construtores, Senhor, liberta essa geração, de ser consumidor, e chama as pessoas, que vão construir, de verdade, desperta o espírito, das pessoas, para que elas, venham, colocar a mão, na massa, e construir, de verdade, essa é uma obra, da família de Deus, Efésios capítulo 2, versículo 19, ao 20, ao 21, se eu não me engano, ele diz, que a família de Deus, vai se tornar, uma morada, para Deus, no Espírito, obviamente, Paulo não está falando, da habitação individual, do Espírito, ele está falando, de uma habitação, do Espírito coletiva, que é construída, com famílias, construir um lugar, para a presença de Deus, não é coisa de mochileiro, é coisa de famílias, foi isso que Davi fez, ele infectou famílias, Asaf, e Manja, e Dutum, eram pais, e infectaram seus filhos, e falou, vamos construir, isso aqui juntos, como famílias, a família de Deus, é a sua família, que está aqui, então você é parte disso, cada mamãe, cada papai, cada senhora, cada jovenzinho aqui, você é chamado, para construir, e como que começa, a construção então, ela começa, com aquilo que Davi fala, no Salmo 131, ele diz o seguinte, o meu coração, não é arrogante, nem os meus olhos altivos, eu não estou buscando, coisas grandiosas, e maravilhosas, demais para mim, Davi não estava, atrás do trono, Davi não estava, atrás de uma posição, Davi não estava, atrás de sucesso, ele não estava, atrás de nada disso, ele estava, olhando Deus, no pasto, ele estava, contemplando Deus, no pasto, ele estava, vivendo o Salmo 27, 4, no pasto, ele estava, com os seus olhos, fixos, no Senhor, e ele estava, sendo modelado, por aquilo que ele via, e quanto mais ele via, mais o interior dele, era modelado, por essa fome, então ele está dizendo, na verdade, eu acalmo, e sossego a minha alma, como uma criança, desmamada, nos braços da mãe, tem duas coisas aqui, se você tem um bebezinho, e se ele está amamentando, e se você põe ele, perto dos seios, ele sente o cheiro do leite, e ele fica assim, agitado, querendo, e Davi está dizendo, não, eu não sou como uma criança, que está procurando leite na mãe, eu estou calmo, e eu estou te buscando, não pelo leite, eu quero Deus, porque eu quero Deus, construir um lugar, para a presença de Deus, começa entendendo, que Deus não é um meio, para um fim, Deus é um fim, em si mesmo, e a gente ensinou isso, muitos anos, busque a Deus, e você terá isso, busque a Deus, e você terá aquilo, busque a Deus, e será assim, busque a Deus, e será outro, Davi entendeu, Deus, você é o fim, máximo, de todas as coisas, eu não estou te buscando, porque eu quero poder, eu não estou te buscando, porque eu quero avivamento, eu não estou te buscando, porque eu quero cura, eu te quero, porque te quero, quando os, seres viventes, estão na sala do trono, eles não estão, orando, ou adorando, porque eles precisam, de curar algum parente, nem, porque eles precisam, de avivamento, na sala do trono, nem, porque eles estão, querendo, uma mudança social, é porque eles, não conseguem, parar de olhar, para a beleza, transcendente, de Deus, eles não estão, nem aí, para qualquer outra coisa, e Davi, ele viu, que os seres viventes, viu, ele falou, uma coisa, peço ao Senhor, e buscarei, olhar, sua formosura, igual, aqueles seres estranhos, estão olhando, dia e noite, eu não estou, te olhando, porque eu quero, algum benefício, eu te quero, porque eu te quero, então, Deus pode, liberar, avivamento, para essa geração, porque a gente, não vai se prostituir, quando a glória de Deus, vier, essa é a fase, que a gente está, nessa fase, da igreja, Deus não está, muito afim, de perder vinho, de novo, então, ele está, atraindo a gente, para o fascínio, da pessoa dele, como um fim, em si mesmo, porque nesse lugar, a gente vai se tornar, parecido, com aquilo, que a gente vê, e então, a gente pode, administrar, o que ele vai fazer, leva um pouco, de tempo, e Deus, está com muita calma, sobriamente, olhando, e segurando, um nível de glória, que a história, da igreja, não viu, enquanto isso, ele está, te atraindo, para dizer, Deus, eu não te busco, porque você pode, me dar leite, mas eu acalmo, e sossego, a minha alma, e ele chama, a nação de Israel, para esse lugar, ó Israel, põe, tua esperança, no Senhor, desde agora, e para sempre, ó, igreja brasileira, sua esperança, não está em Brasília, sua esperança, não está no seu dinheiro, sua esperança, não está nos seus likes, Sua esperança, não está nos seus números, ó Israel, põe, a sua fé futura, em quem, ele é, mas também, de propósito, o Salmo 133, está ali, Deus chama, a nação toda, porque é a construção, ela é coletiva, por isso que ele diz, com bom, com agradável, que os irmãos, vivam em união, ele está dizendo o seguinte, vamos, construir, debaixo do mesmo teto, quem é casado aqui? é casado, você sabe, que construir, debaixo do mesmo teto, é um desafio, a gente precisa lutar, pelo nosso casamento, nem vou falar de casamento, perto do pastor José, mas ele sabe melhor, que todos nós, nós lutamos, pelo nosso matrimônio, são desafios, de se conhecer, de se tornar um, na jornada, e é isso, que o Davi está falando, vamos casar, família, diz o escópio, diz o escópio, escópio não, é ruim, família diz o escópio, e vamos casar, com um pacto, construir para Deus, um lugar aqui nessa cidade, porque nesse lugar, a gente não vai falar, Deus, abençoa a gente, não, quando a gente constrói junto, Deus fala, eu vou ordenar a benção, então o Senhor, vai vir nas reuniões de oração, e Ele vai falar, o que vocês querem que eu faça? então Davi, ele tem um, ele tem uma visão, sabe, ele viu, o que o trono de Deus, podia causar, ele olhou para Betisemes, quando a arca estava lá, e morreram 50 mil, que olharam para o trono, e pum, fulminou, ele falou, mano, como que eu faço, para botar, esse Deus terrível, no meio do povo, e não matar todo mundo, é alta tensão, como que eu faço isso? então Davi estabeleceu, o protocolo do obreiro, que quer construir um lugar, para a presença de Deus, você tem certeza? Salmo 15, a gente acha, que é tipo uma coisa assim, que é só a sala de oração, tem toda uma vida, ao redor disso, sala de oração, é a maneira, que a gente pratica, mas tem um estilo, de vida por trás, e ele diz, Senhor, quem habitará, no teu tabernáculo? Quem que pode morar, onde você mora? ele está dizendo, como que faz, para morar, onde você mora? Quem que vai morar, no seu santo monte? e ele diz, aquele que vive, com integridade, faz o que é reto, e fala, a verdade, de coração, gente, a gente é campeão, de falar mal, dos nossos irmãos, por trás, e a gente não tem coragem, de falar mal, dos nossos irmãos, na frente dos irmãos, a gente não fala, a verdade de coração, não tem como Deus, vir para um lugar, aonde tem, somos corpo, morre, sabe, quando troca o cálice, você está cheio, de amargura, contra a pessoa, ofensa, mas você não lida, com a verdade, então Davi está falando, esses são os obreiros, da casa de oração, vem, aquele que fala, a verdade de coração, aquele que não fala, por trás, aquele que é inteiro, para Deus, que é íntegro, aquele que faz, o que é reto, porque ele está falando assim, vai, Deus vai vir, e ele é santo, que não difama, com a língua, o seu próximo, nem calunie, o seu amigo, eu já fui repreendido, pelo Senhor, umas várias vezes, sabe, quando você vê, aqueles pregadores, na TV, e você, fica meio irritado, com a doutrina, e aí você acha, que é o dono da verdade, o juiz, de tudo, o Espírito Santo, falou, para, de falar mal, deles, eu, vou, tratar, com eles, você não precisa, concordar, com o que eles estão falando, mas, você não precisa ficar também, e isso, vira, a nossa mesa, tá, falando de mim, tá, de mim, de mim mesmo, eu sou assim, você talvez aqui, não tenha esse problema, não é dúvida, aqui, só coisa de carioca, carioca, que tem a língua de chicote, mas, a gente faz isso, com a pessoa, que está do nosso lado, não é nem o pregador da TV, aquele que não calunia o seu amigo, ele diz, aquele cujo os olhos rejeitam aquilo que é desprezível, mas que também honra os que temem o Senhor, tem uma coisa em Davi, assim, que a gente não gosta muito de falar, que ele lidou com um líder muito ruim, cara, que queria o mal dele, e que ele via como tipo, um pai que adotou ele, é, devia ser, é, eu não queria estar na pele de Davi, deve ser terrível, porque Saul era totalmente, rejeitado por Deus, e aí um dia, Davi, só cortou um pedacinho da roupa, e aí, Saul era rejeitado por Deus, Saul era terrivelmente, iníquo, é porque a gente precisa, gastar a maior parte, da nossa língua, com Deus, e não tentando consertar, aquilo que a gente não concorda, eu, desisti de estar certo, ou eu não tenho nenhum, ou eu estou sem hora, ou eu estou certo, você entende o que eu quero dizer, tipo assim, a gente, eu não quero, eu tenho pouca energia, de verdade, assim, no sentido literal, que eu estou querendo, gastar minhas palavras, bem dizendo ele, eu já saí de, de roda, que eu não aguentava, de eu ter que falar para a pessoa, cara, para, pelo amor de Deus, para, de falar mal dos outros, eu não estou aguentando, mais ficar aqui, você está aqui, uma hora e meia, você está falando mal, de todos os pregadores do Brasil, faz o seguinte, ensina para o seu povo, a verdade, faz isso, ensina a palavra, ensina a Bíblia, orienta, localmente, cara, isso aqui que esse cara fala, é perigoso, isso aqui é perigoso, localmente, mas não faz disso, bate papo, porque, Deus vai estar aqui, isso aconteceu no avivamento de Gales, quando eles falavam mal de alguém, eles sentiam que tinham entristecido o Espírito Santo, na hora, na hora, vocês estão aqui ainda gente, estão aleluiados aí, estão vivos, é muito além, da sala de oração, que é muito importante, mas é uma vida, a gente está transformando um monte de coisa, em estética, e aí está surgindo os maranateiros, os catoboys, os negócios todos, que a gente transforma uma parada séria, ou não, em uma moda, moda no sentido assim, tem o jeito de vestir, tem o jeito que é, oversize, é, fãs, descabelado, identificou, não identificou, não identificou o que é assim, a gente fica assim, e eu sei que tem muita coisa genuína, não está assim, só estou falando que, não pode ser uma moda, não pode ser um hit, não pode ser um embalo, dos sábados à noite, isso precisa virar um estilo de vida, que toca o dia, que toca a segunda, que toca a sua humanidade, que toca a sua língua, que toca o seu caráter, que toca o que você pensa sobre as pessoas, que toca a sua vida, a vida real, porque a gente vai lidar com Deus entre nós, aqueles que tem mãos limpas, e um coração puro, eu não estou falando, que você vai ser uma pessoa perfeita, e que nunca vai falhar, eu só estou falando, que quando você fizer, corre rápido para a luz, minha mulher que fala assim, pecou, arrepende rápido, confessa logo, fala, arrepende, muda, as vezes eu sinto assim, não só de falar assim, quando eu ouço alguém, falar de alguém para mim, e eu fico quieto, eu sinto na hora assim, cara, era para eu ter sido íntegro, eu falo assim, pô cara, não faz isso não, eu não quero ouvir isso, por favor, porque a gente não tem coragem, de ofender pela causa certa, por favor, eu não quero ouvir isso, cara, sério mesmo, eu não queria ouvir isso, eu quero ouvir, a voz de Deus, eu quero ouvir a gente tendo comunhão, eu quero ouvir a gente edificando, uns aos outros, a gente pode discordar um do outro, falar na frente um do outro, isso é assim, eu sou amigo do Ângelo um tempão, a gente tem um livro de briga, mas sempre que ele brigou comigo, ele brigou comigo, ele veio e falou, cara, se está errado, eu não concordo com o que você falou, não sei o que, eu falei, tá bom, eu não vou concordar com você também não, a gente tem isso, sabe, e se alguém chega e fica falando dele comigo, eu falo com a pessoa, vai falar com ele, fala com ele, não vem não, não fala comigo, eu não quero, fala com ele, isso é uma cultura que a gente criou na nossa comunidade, eu não ouço nem minha mulher, quando ela vem falar mal de alguém, eu falo, vai falar com ela, por favor, resolve, vocês ainda querem construir um lugar para a presença de Deus, meus irmãos, isso é uma cultura de igreja saudável, a gente fala fazer Mateus 18, é até engraçado assim, mas é seu irmão pecar, vai até ele só, e fala com ele, não é falar para matar, fala que é para ganhar o irmão, o objetivo não é tipo, ah, são canalhas, a gente vai falar, cara, eu vi você fazendo isso, eu acho que não é certo, eu acho que não é bom, eu acho que isso não é bom para o corpo de Cristo, você está tratando mal sua esposa, eu vi isso, eu vi que você está negligenciando seus filhos, porque o que Deus vai fazer, na nossa geração, eu creio que é na nossa geração, você crê nisso? vai ser sustentável, se vai ser sustentável, a gente vai ter que não cometer os erros que cometeram no século passado, no século 20, que teve as maiores intervenções de avivamento, e também as maiores burradas de caráter, o cara ressuscitava o morto e tinha fraude financeira, o cara ressuscitava o morto e largava a mulher, o cara ressuscitava o morto, mas não congregava em lugar nenhum, o cara ressuscitava o morto, mas não emprestava a conta a ninguém do ensino dele, a gente não vai, a gente não pode, pelo amor de Deus, a gente não pode errar nisso de novo, porque o que está vindo, é para preparar a igreja, para o retorno de Jesus, aleluia, feche seus olhos, pode vir Fábio, o temor do Senhor, precisa voltar, para os nossos corações, e as vezes a gente fica com medo de falar, ah não, o temor é só respeito, mas no temor de Deus, tinha medo também, medo no sentido de que, eu estou diante de uma santidade terrível, é fulminante, as pessoas quando encontravam Deus, elas falavam, vou morrer, arra de mim, vou morrer, Deus que está aqui, Ele veio, mas não é medo no sentido de se afastar, é no sentido de entender quem está ali, e de quem é você, porque quanto mais você se aproxima da santidade de Deus, mais você vê quem você é, e o quão terrível você é, comparado à santidade de Deus, então você abaixa, você está aqui Deus, então eu quero me mover com temor, Aumenta a sua presença Senhor, e atrai a igreja, de volta para o lugar, da construção, isso começa a segunda-feira, sabe, a segunda-feira é terrível, ela vem te engolir, mas Deus não quer que você vá para a montanha, e vira um monge, que não vive a realidade da vida, não é uma coisa para anjo, é uma coisa para a gente, então é estilo de vida, eu quero isso, eu preciso de um estilo de vida, eu ainda não cheguei lá, eu ainda não estou nesse nível, do Salmo 15 não, eu não estou não, eu estou indo atrás, falar Deus, eu não quero denigre ninguém, eu não quero falar mal de ninguém, Deus eu quero ter integridade, Deus eu quero ter mãos limpas, Deus, não deixa eu ficar, não deixa eu ter inveja, inveja cara, a gente está cheio de inveja, a gente está querendo aquilo que o outro tem, e a gente não pode ter, a gente está cheio de comparação, olhando, eu quero isso, eu quero isso, então o Senhor está chamando a gente, para um lugar, de arrependimento mesmo, mas não é arrependimento hoje, no culto, é um estilo de vida, ei Deus, checa, checa meu coração, checa minha motivação, checa porque que eu penso, porque que eu faço isso, porque, eu quero que pela sua graça, pelo seu poder, você me aperfeiçoe, para que eu me torne essa pedra, que encaixa com outra pedra, que encaixa com outra pedra, que encaixa com outra pedra, e a gente vai construindo um templo, santo para o Senhor, o templo precisa ser santo, porque ele é santo, não tem nada a ver com legalismo, não tem nada a ver com, com regras e coisas, tem a ver com ele vir, e nos mudar, e nos transformar, eu quero pedir ao Senhor, que ele venha sobre nós, com a sua bondade e misericórdia, que ele coloque o coração dele, nas nossas maiores misérias, e que ele nos ajude, porque nós precisamos dele, chuva de misericórdia Senhor, chuva de bondade, que nos atrai, vem Senhor, e atrai, essas pessoas nessa casa, para um maior nível de fome, e sede pela sua presença,